E, claro, uma homenagem às mulheres. Stephen Sondheim, um dos maiores compositores da Broadway, cantou as mulheres em todas as suas fases. E fez isso com estilo, poesia e modernidade. Sondheim é considerado o maior artista do teatro musical norte-americano. A nossa primeira canção foi escrita para o musical Follis, em 1971. E fala do amor idealizado, do amor de uma mulher que ama tanto o seu homem, que já nem sabe mais de si. Pela manhã, eu penso em você. Tomo um café e eu penso em você. É tanto amor que já nem sei mais de mim. O sol se vai, e eu penso em você. Amigos vão, e eu penso em você. Sem perceber A mão esquecendo de mim Todos os dias eu trabalho sem parar Você está sem ouvir Às vezes saio sem saber Pra onde ir Continuar E prosseguir O sol se vai, e eu penso em você. O sol se vai, e eu penso em você. A casa cai, e eu penso em você. Você me ama Responde apenas que sim Pois já nem sei mais De mim Hoje Eu penso em você.